O Senhor é Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, cumprimentos irmãos, só paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, ensina bem conhecido. Quando a vida se torna difícil Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É a hora de ter o Salvador O Salvador Que por você morreu na cruz Sua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz E o amor Que o mundo não te deu Jesus te dá Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo Invade a tua alma Quando das marcas Só restam feridas Quando o amor Não é alcançado Quando o mundo Te deixa de lado E o coração explode na dor É a hora de ter o Salvador Você pode levantar as suas mãos e dizer O Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Sua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz Juntinho dEle E a força dEle Te torna capaz E o amor Que o mundo não te deu Jesus te dá Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo Invade até o mar Quando das marcas Só restam feridas Quando o amor Quando o amor Não é alcançado Quando o mundo Te deixa de lado E o coração Explode na dor É a hora de ter O Salvador Sua igreja cantando essa parte Diga O Salvador Que por você Que por você Sua vergonha Ele já levou Ele já levou Ele já levou Mas o Yandas Carregue a sua cruz Juntinho dEle E a força dEle E a força dEle E o amor Que o mundo Não te deu Jesus te dá Aleluia 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 E a força dEle E a força dEle E a força dEle E a força dEle